O Serviço Meteorológico francês acionou nesta terça-feira um alerta de grande tempestade para Paris e os subúrbios vizinhos, enquanto a cidade cedia os Jogos Olímpicos. Fortes trovoadas, chuvas pesadas, granizo e relâmpagos serão prováveis a partir das seis horas da noite sobre a capital francesa. O fenômeno natural pode ser acompanhado por precipitações intensas, de cerca de 20 a 40 milímetros, em menos de uma hora. O impacto deve ser muito localizado e se prolongar até cerca de meia-noite. O alerta de tempestade ocorre quando Paris está passando por um calor previsto para atingir 35 graus Celsius nesta terça-feira, no quarto dia dos Jogos. As altas temperaturas serão sentidas intensamente pelos atletas olímpicos, que competem em eventos ao ar livre, incluindo o vôlei de praia na Tour Eiffel e as semifinais do rugby feminino no Estado de França. Outras cidades francesas que cediam eventos olímpicos também foram afetadas por uma forte onda de calor, com as temperaturas em algumas partes do centro e do sul chegando a atingir os 40 graus nos últimos dias.